Olá, meus amores! Hoje é sexta-feira, no domingo nós comemoramos o dia dos pais, não é? Ou o dia de quem cuida de você, isso aí. Então, nós vamos fazer uma atividade, além daquele quadro bonito que vocês fizeram, né? Realizaram com a tia ontem, nós vamos fazer também uma atividade bem legal. É uma gravata, uma gravatinha para ficar no caderninho, recordando de quando foi o dia dos pais. E o que vocês vão fazer nessa gravatinha? Além de colorir bem bonito, primeiro vocês vão, com a ajuda da mamãe, escrever o nome do papai. Mas não vale pegar na mãozinha, não vale. Pede a mamãe para escrever o nome do papai com letra cursiva. E aí, vocês vão copiar. Lembra que a gente copiou o nome do Pedro? Isso aí, cada um vai copiar o seu nome, hein? A tia deu o exemplo do nome do Pedro. Mas olha, nós vamos copiar o nome do papai agora, tá bom? Lá no espaço a mamãe escreve, num papelzinho vocês vão copiar no espaço que tem na gravatinha. Depois, vocês vão fazer um desenho bem bonito do papai, hein? Então, olha, observem bem ele. Ele tem barba? Tem bigode? Ele usa óculos? Hum, vamos fazer um desenho bem caprichado do papai ou de quem cuida de você para colocar lá no nosso registro, tá bom? Depois, nós vamos entrar numa atividade bem legal. Eu gosto muito. Vocês sabem o que é meios de transporte? Meios de transporte é a forma como a gente se locomove de um lugar para o outro. A gente pode ir andando, mas tem lugares que são muito distantes. Então, a gente pode ir de bicicleta ou de carro, de moto, do que mais? Ah, se for muito, muito, muito longe, a gente pode ir de avião e de navio também. Que legal! Ah, tem muitos meios de transporte, muitos meios para a gente chegar em outros lugares, não é? Então, nós vamos começar aprendendo os meios de transporte aéreos. Isso aí. Por que aéreo? Porque são os transportes que levam pelo ar. Isso aí, pelo céu. Quais são os meios de transporte aéreos? Vocês sabem? Isso. O avião, helicóptero, o foguete que leva o homem lá na lua, não é? Isso aí. Ah, tem o balão também. É, então nós vamos colorir uma folhinha que tem os meios de transporte aéreos. Isso. E vamos fazer atividade também lá na nossa pochila, tá legal? É na página 217. Combinado, meus amores? Então, façam com muito carinho, muito capricho. Ah, não esqueçam de comemorar o Dia dos Pais com a pessoa que cuida de você, que te ama. Dê muitos beijinhos, abraços e muito carinho, tá bom? Fiquem com Deus. Bom final de semana. Até segunda. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.